Abertura Muita felicidade Infelizmente Só não posso ter Tio para mim Coisas da vida Nem lendo assim Vindo as formas que me tem Tão grande a coração Eu sigo a ordem E acertar o meu coração Eu te roubarço Essas situações Se eu mais Posso dar meu amor Jamais A gente ama verdadeiramente homens Outras com boas fantasias De um comitidez Mais uma história de linguagem Seis cenas e reais O que quiser e mais o melhor Jamais, o que quiser Tudo que quiser e mais o melhor O que é que é um amor A gente ama verdadeiramente homens Que tudo que quiser e mais o melhor O que quiser e mais o melhor O que quiser e mais o melhor A gente conta aquele mundo E a vida é coisa dúvida Quemõe o amor As histórias do cheerful E as histórias O coração, esse mal, que não tem nada de voa O coração, que é de uma voz O coração, que é de uma voz O amaraço, o coração já levantou Trabalhar A gente ama verdadeira, nem de uma vez O que sobrou as fantasias, tipo com nitidez Mais uma história, onde lembramos três E se vencer, o que quiser ir lá no meu amor Jamais O que quiser ir lá no meu amor Jamais O que quiser ir lá no meu amor Jamais